Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora algumas capturas do último vídeo. Vamos lá? Olha essa isca que ele fez para poder capturar Borá e acabou enxameando a jataí. Ela está bastante forte, você vê a entrada e a saída das abelhas. O pito bem clarinho também é um sinal de saúde da colmeia, da jataí. Olha que beleza. Esse aqui, quando for abrir para botar na caixa, vou mostrar aqui para vocês. Como será que está aqui dentro? Vamos ver que as jataí adoram entrar nos garrafões também grandes. A gente já capturou algumas Borás, mas a jataí também adora. Essa aqui é outra jataí capturada. Um galão grande, que a gente está sempre colocando para poder capturar Borá. Gosto a Borá aqui, que nós temos. Aqui no canal tem até o vídeo dela sendo a transferência que o Márcio fez para a caixa. Muito interessante, tá? E é por forma de indução. Vale muito a pena ver. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês. Eu tenho aqui a roupa por cima do apicultor, porque as mandaguaris, a defesa delas é já ir para o cabelo para enrolar. Então, dei uma protegida aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só, beleza, está bastante forte. Vamos arrumar das índices que ele pegou. Essa aqui é a mandaguaria amarela. Já está indo aqui. Querendo ir para enrolar no cabelo. A defesa delas. Olha que entrada. Muito legal, né? Como é que elas já estão? Essa aqui é uma jataí. Fito bem forte. Aqui, gente, é a casa da minha sogra, que também a gente mantém bastantes abelhas aqui. Ainda não temos tanto espaço suficiente lá na nossa casa. Olha, essa daqui também, é a mandaguaria amarela. Bem legal, né? Bem forte. Aqui já são umas mandaguaris que já temos nas caixas. Olha que linda. Olha. Muito bonita, né? É isso aí, gente. Vai acompanhando no canal. E sempre estamos postando aqui vídeos novos. Deixe seu like. Se inscreva no canal, que ainda não é inscrito. Estamos sempre aqui postando vídeos novos. E aí, gente. Essa foi uma das capturas também, no mesmo lugar. Essa daqui já tem alguns anos. Belíssimas, né? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.